Na primeira participação no Campeonato Brasileiro de Kung Fu Lushu, na modalidade Sandar, que aconteceu em Brasília, nos 18 a 12 deste mês, Raíssa já trouxe a medalha de ouro para casa e se consagrou como campeã brasileira da modalidade. Mas ela admite que o caminho não foi fácil. Bom, foi um processo um pouco árduo, de muito treino, tive que passar pelo processo seletivo em São João do Espaço com vários outros atletas. Acabei saindo bem, fui selecionada nesse processo seletivo daqui da região mesmo, de Maranhão, e fomos para o nacional e conseguimos a medalha de ouro, com muito treino, muito trabalho. Foi o que a gente conseguiu. Raíssa foi vencedora na categoria 48 quilos adulto e mostra com orgulho a medalha e ainda estampa um sorriso no rosto por ser a mais nova integrante da seleção brasileira de Kung Fu Lushu, na modalidade Sandar. E foi só o fruto de muito treino, de muito trabalho e conseguimos. Mas estava muito nervosa, muito ansiosa, cheguei a tremer um pouco, mas me concentrei, e tentei me manter calma o possível para sair com o resultado. A Raíssa, eu cheguei para cá, ela já praticava outras modalidades, mas ainda não tinha experiência no box chinês. Foi uma modalidade pouca conhecida na nossa região, que é uma modalidade muito praticada no estado de São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, mas para cá ainda a modalidade ainda era um pouco desconhecida. E graças a Deus, com o meu trabalho, o empenho dela, com muito treino, a gente conseguiu participar de uma seletiva pela Federação Maranhense, que foi realizada em São João dos Patos. E graças a Deus ela passou nessa seletiva, participamos do Campeonato Brasileiro, que foi realizado agora em Brasília, agora foi até o dia 12, que terminou antes de ontem praticamente. E conseguimos classificar ela aí, nessa modalidade, e fazendo parte já aí da seleção brasileira de boxe chinês, e com certeza ela já está aí pronta para ir para o Mundial. Para o técnico de Raíssa, ela servirá como exemplo, para atrair outros jovens para a prática da modalidade que ainda não é tão conhecida. E admite que agora é treinar ainda mais, para quem sabe, competir na Copa Sul-Americana e no Mundial. Apesar do resultado da Raíssa ser surpreendente, por ela ser praticante da modalidade apenas sete meses, é resultado de muita dedicação, muito esforço e, claro, muito treino pesado, porque assim ela conseguiu ser campeã brasileira na modalidade Kong Funchu. Foi muito gratificante, sabe? É muito emocionante para a gente, para o treinador, de ver que um aluno foi aceito pela seleção, pela confederação, porque não é fácil chegar lá. Eu sempre falo que ali estão os melhores, os atletas, e graças a Deus a gente conseguiu esse objetivo, com muita luta, com muita dedicação, muito treino intenso, e graças a Deus a gente chegou lá e estamos felizes. Estou feliz com a Raíssa, eu acredito que todo mundo da cidade de Balsa, eu acredito que logo, logo aí a gente vai ver a Raíssa como a Raíssa Leal, do skate também, participando das Olimpíadas de 2024. Agora eu estou muito feliz, e agora o trabalho vai aumentar mais ainda, mais dedicação, mais esforço, para chegar lá e fazer bonito, e quem sabe, né, conseguir um mundial aqui para a cidade de Balsa, trazer mais uma medalha. Apesar de já vir de outras artes marciais, mas o sandália é um esporte um tanto que um pouco diferente, na verdade, então a gente teve que trabalhar muitos pontos, alinhar, na verdade ainda tem que alinhar alguns pontos, que lá a gente acabou vendo que precisa, algumas falhas, algumas coisas, a gente precisa alinhar sempre, estar trabalhando para modificar e sair no mínimo perfeito, para conseguir mais vitórias.